Maria, a gente tem que correr o mais rápido possível Ai, 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 então vamos rápido, a gente tá parando aqui É, ó, eu fiquei sabendo que o baú tava por aqui Ali, ali na frente, ali, ó Ai, sei que eu tô nervosa disso Tô nervosa, porque você sabe que quando ficar de noite vai ficar muito perigoso Sim, então vale abrir ele Peraí, peraí, não, eita Ai, não aconteceu nada, nada, eu ia me proteger Vai que você abriu o baú e eu vou dizer alguma coisa, né, eu tava longe Ai, que explodir Olha, Maria Tem armadura, maçã, pá, vidro Hum, que lindo Peraí, 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 peraí Tá, deve tá alguma coisa errada aqui, né Por quê? Falaram que ia deixar um baú pra gente se proteger Só que em base de terra Nossa, é verdade Eu nem prestei atenção, eu tava achando tudo tão lindo É terra e folha Olha só Tá, mas como a gente vai se proteger com isso, Maria? Eu não sei, Alessandra, acho que a gente vai ter que fazer um buraco e se enterrar Ah, se fosse assim, era só ter dado a pá, né? É, mas eu acho que a gente vai ter que ser criativa, viu? Tá, mas... Tá, eu não sei, eu não sei, não faço nem ideia do que que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer isso aqui Peraí, é verdade, será que esse é o bolo certo? Será? Eu não sei, Maria Eu acho que sim, porque tem armadura, tem isso aqui que é muito... Eita Eu acho que é pra gente fazer um buraco mesmo e se enterrar Porque olha só essa pá Essa pá, ela quebra bem Quebra Só que... Ah, mas a gente tá quebrando o chão, mas a gente não vai... O chão é de terra mesmo? É, é, não vai ficar muito seguro, né? Realmente Ah, e agora? Eu tô achando que a gente não vai bem sobreviver nessa não, Maria Não sei porquê Não, vamos sim Que não vai dar bom, não vai dar... A gente tem espada Que isso? Espada Não, isso aí, que que é isso? Você não tem espada? Não, eu tenho machado e arco Ah, eu tenho uma espada e tenho esse outro aqui, ó Que eu não sei o que faz, mas eu não vou testar com você, não Tenta mirar pra lá, sei lá, Bé Que isso? Eita 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 mesmo E agora? Eu acho que realmente a gente não vai precisar mesmo fazer uma base Porque com isso aí, eu acho que a gente tá bem segura, né? Ou não também, não vai saber Eu prefiro a gente fazer uma base Mesmo que não seja segura Pelo menos a gente faz Que o inimigo vai chegar e vai falar Olha, elas se esforçaram, né? Nossa, elas fizeram uma base de terra É, mas a gente pode fazer uma camuflagem Eles vão pensar que a gente tem uma jardinagem Uma jardinagem A verdade, a gente podia fazer uma base O quê? Tá bem bonito, viu? Tá muito bonito Mas é só a gente... Vou subir aqui as paredes Vou subir as paredes Tá, eu vou tentar Tem quantas portas? Tem uma É sobre É sobre, é sobre A gente não vai sobreviver Vai sim Confia na gente Para com isso Para com isso E sabe qual é o bom? Que a gente consegue enxergar, ó Através É sério que você tá fazendo isso? Você vai fazer isso de folha? É Não Tá, só atrás Pode ser só atrás? É, pode ser Pode ser Eu vou fazer um murinho aqui, ó Aqui também Isso Porque eu não sei não Já tá escurecendo Ao pôr no sol E agora? E agora sem tempo Corre lá A gente ficou lordeando Ai, você ficou falando Que a gente não ia conseguir Você não Você não Não confiou na gente Você não confiou na gente E agora? Agora sem que a gente tá desprotegida É, realmente Eu sei não Se eu conseguir sobreviver Ainda você nem tá colocando O lugar pra colocar vidro Mas para de reclamar Do que eu tô fazendo Tudo que eu faço Você tá reclamando Ah, não Tá, coloca a porta Coloca a porta Tá bom Tô colocando vidro aqui, ó Aqui, ó Coloquei vidro Satisfeita Ah, nossa A base mais bonita Que a gente já fez juntas Mas eu tô achando ela tão linda Ah, não, mano Ela tá de brincadeira Não tô Ai, ai, ai Coloquei errado Coloquei errado Calma aí Ela só vai feitar Só vai feitar É, que ela tá tão linda Tardinha Ah, não Não tá bonito isso aqui, não Mas tudo bem Tá linda Não tá Eu tenho um cercadinho Vou colocar um cercadinho Aqui na frente Cerca? Lá, lá, lá Aqui Você não tem? Não Aqui, ó Eu tenho Olha que lindo Esse cercadinho Ele é azul Azul, ó É azul Você viu? Olha só Fala se não é a casa mais linda Só não é a mais protegida Mas é a mais linda Não, não é a mais bonita Mas tudo bem Ah, é assim Ó, vou colocar Vou colocar assim, ó O teto vai ser de flor Então Vou colocar uma florzinha aqui A gente só tá enfrentando, né? Isso que é bom Mas a gente não tem cama O que agora? A gente A gente não tem cama Ó, e com o meu cercadinho Ele não vai conseguir passar aqui pela gente Entendeu? Aham, com certeza, viu? Não vai nem tentar pular Certeza Não, jamais Deixa eu fazer a portinha Só tem gente que pula muro, né? Mais cerca não, imagina Olha só Que lindo Mas, Alessandra Olha aqui dentro Ai, ai Fiz coisa aí Não Ai, não, não Socorro Socorro Entra, entra Entra Um zumbi Ai, que Que Ai, zumbi Nossa, mas Tem só uma nele Corre Vamos ficar aqui dentro Não vou sair mais lá fora, não Você tampou tudo já Ai, eu acho que sim Peraí Maria O que? Maria Eu tô ouvindo um barulho meio estranho Ai, não foi você que sotou um pum? Não, eu tô ouvindo um barulho de esqueleto, parece Não sei se tá ouvindo isso Maria O que? O que? Maria, olha aquilo ali do outro lado Ai, 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 ai Peraí Não Que coisa Olha É a Jinx, a Katrina, a Katelyn, a Ari Eu quero um autógrafo deles, Alessandra Não, 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 elas são perigosas Elas são perigosas? Muito perigosas Muito perigosas, Maria Mas elas são muito lindas Sim, são bonitas Mas são muito do mal Não, 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 não Não é uma boa ideia, não A gente vai acabar se crencando Se a gente for pra lá Mas se, e se eu Mas é que elas estão aqui pra uma turnê internacional? Não? Ah, turnê, com certeza Vamos lá pra turnê, então É, ó, vamos lá ver Vamos lá, vamos lá Você pode me dar um autógrafo? Ai, meu autógrafo Ai, Maria Ai, corre, corre Ai, que isso? Eu vou, eu tô batendo Ai, porra, eu vou derrotar uma Maria, Maria, eu vou derrotar uma Calma aí Calma aí, voltei, voltei Me protege Me dá, me dá cobertura Me dá cobertura, rápido Tá, pera Pera que eu tenho um arco Ai, calma aí Calma aí, me dá cobertura Deixa eu entrar Entrei Ai, ai Calma Não, sai de perto Sai de perto, Jinx Sai de perto, Jinx Ai, calma, Alessandra Eu tô voltando, eu tô voltando Tô voltando Deixa eu comer uma maçã Enquanto isso, eu tô detendo ela com as flechas, Maria Sai Voltei, voltei Sai daqui Cadê? Tô indo Aqui Só falta essa, Maria Vai, ataca ela pelas costas Ataca ela pelas costas Ai Aí, matei, matei Eu, matei, cadê? Aqui, comigo Comigo Só falta essa Só falta essa Só falta essa Foi Isso Derrotamos Calma, calma Tem um esqueleto Tem um esqueleto Calma Ai, ele tá chegando a mim Aqui, pronto O Creeper Pronto Foi, foi, foi Foi, foi, foi Se esconde, se esconde Se esconde De que ela volta Rápido 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 Vamos dormir Vamos dormir Vai ficar logo de dia Eu não quero acordar Tendo pesadelo, não Eu também não Tendo pesadelo Tendo pesadelo